Bora sim bora galerinha, tudo bem com vocês? Uma ponte aqui mano chegando pra trazer novidades do mundo do Free Fire E no vídeo de hoje galera, eu tô aqui jogando essa partida e vou trazer a novidade dentro da partida Através do servidor avançado, servidor avançado que tá trazendo aí muita coisa bacana Novo personagem, nova arma, novo patch, tá bem, tá legalzinho mano, não tá tão ruim assim não Vamos lá, a gente tá caindo aqui, eu vou procurar cair aqui na área azul Por enquanto cara, nessa partida aqui que é a ranqueada, eu não tô, não tá aparecendo a arma no lobby, na partida ainda, no mapa Ela só tá lá no modo treinamento, porque sempre quando a Garena coloca a arma nova, ela não traz dentro das ranqueadas Normalmente vem pra clássica e depois, dependendo da comunidade, vai pra ranqueada né Vocês viram esse aviso que apareceu ali mano, esse aviso tá aparecendo, acho que é por conta de eu estar no emulador Então por isso que tá aparecendo aquela notificaçãozinha ali Vamos nós aqui, vamos pegar essa mochila A3 aqui, pegar uma boca de arma aqui E galerinha também aqui, eu vou tá mostrando pra vocês um novo item que chegou Que é uma moeda aí né, e essa moeda, ela é pra você comprar aí um desafio Cara, eu vou tá mostrando pra vocês já já aqui, ali que tem uma lojinha E eu vou tentar chegar lá, opa, olha lá mano, três boots juntinho Toma, 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 olha o capa doidão Mais dois capas, 56, mais outro capinha Mano, até aqui no emulador eu tô marromendo hein Mais capinha, tome, mandei os três de volta Era tudo boot galerinha, porque como a patente tá baixa, tá caindo bastante boot Então a gente chega sempre no chão primeiro É, a configuração do emulador, cara, no servidor avançado Ela sempre vem bugada, mano Opa, silenciador Ela sempre vem bugada, né Você sabe que pra configurar é difícil Ela fica dando aquele bug da sense Se vocês quiserem, vocês ficam no emulador aí Olha aí o aviso de novo Se vocês quiserem aí, depois eu posso tá fazendo um vídeo Mostrando como que eu configurei o meu Que o meu, você pode ver aí, ó Não tá dando erro de analógico, tá E também não tá dando aceleração ali do mouse Ou a... Opa, esse aviso de novo chato Pra caralho, esse aviso tá aparecendo Mas é só no começo da partida Depois ele para Não tá dando aquela... Aquela paradinha de sensibilidade, né Ó, de novo o aviso Mas acho que agora vai parar já Porque como eu demorei pra pular Então aparece gelinho Vamos lutear bastante aqui Ó, a MP5, ela voltou Vocês viram ali que tá a MP5-1, né Porque você pode comprar agora de novo Aqueles cartãozinhos aqui no servidor avançado Pra você tá upando a arma, tá Antes, no servidor normal, né No atual, a gente tá pegando... De novo, aviso A gente tá pegando já a arma já upada Aqui não, aqui você tem que comprar Um cartãozinho na lojinha Pra você pegar e upar a sua arma Isso aqui é uma diferença que tá aqui no servidor avançado também Vamos lutear mais aqui Deixa eu ver Opa, munição Mano, eu tô... Ah, é porque eu tô com muita munição do lance Então vou jogar fora aqui, ó Esse aqui é o cartão Que você vai upar a arma, tá Você vai clicar ali, ó Marca ali E ele mostra ali a opção Você clicou em usar Aí ele vai ativar lá Eu vou clicar em usar Aí você clica ali, pronto Ela já foi pro 2, tá E aí você vai upando mais, ó MP5 munição SMG30-58 Quer dizer, ali agora tá aparecendo em cima Das armas aparece agora A quantidade de munição também Beleza? Muito bem Vamos nós aqui Deixa eu recarregar aqui Eu vi ali, eu tenho... Acho que eu tenho bastante moeda Deixa eu ver quantas moedas eu tenho Eu tenho 600 moedas Vai dar de ir lá na loja Pra eu mostrar pra vocês aí Um novo token que tem na loja também Pra você comprar Que é o título desse vídeo aqui, né? E aproveitando falando sobre o vídeo Já deixa aquele likezão nervoso aí Pra tá fortalecendo Se inscreve no canal Se você quer ver novidades do mundo Do Free Fire, belezinha? Vamos que vamos Vamos ver Eu acho que aqui não caiu mais boot Deixa eu só ver se eu acho mais moeda aqui Pra poder fazer uma compra bacana E os boot começaram a morrer Opa, eu aviso ali de novo Deixa eu liberar essas mina aqui 4 gelinho Contra esses boots, mano Tem que ter muito gelo Porque os caras Dá tiro mesmo E muito dano Muito bem Vamos chegar aqui Deixa eu ver as moedas 600 moedas, ok Vamos entrar aqui Vamos lá na lojinha aqui E vou estar mostrando pra vocês agora O cartãozinho que chegou Olha lá Se liga É esse aí, ó Token lista de alvos, tá? São 10 por loja Custa 400 moedas E também temos aqui o chip definitivo Que é pra upar O primeiro 300 Que é pro level 1 O segundo level 2 E o terceiro level 3 Que custa 600 Aí você compra eles E já upa a arma direto Vamos comprar aqui Quando você compra Apareceu ali A baterneira E aí você abre o mapa E dentro do mapa Vai aparecer essa área aí Que é onde tá O inimigo que você tem que ir atrás Onde tá a pessoa Que você tem que eliminar Beleza? Então agora É só Ó Abrir de novo E ali em cima aparece também Abater meira Dentro do limite de tempo Tem tempo Pra você eliminar O seu oponente, tá? Olha lá 3 minutos e 37 Normalmente é 4 minutos Que dá Pra você sair De onde você está Até onde está o inimigo Pra você abater ele E esse inimigo aí No caso Ele vai me dar Um token de recompensa Mesmo que eu não tenha Um token de recompensa Quando eu abater ele Eu vou ganhar Um token de recompensa, tá? Então agora é só Você ir atrás dele, ó Deixa eu ver Ele tá ali daquele lado Ele tá vindo Eu acho que tá vindo Não, ele tá lá Perto daquela garagem Então vamos lá Vou ir aqui atrás Vou tentar lutear Alguma coisa aqui A nova habilidade, cara Do personagem Não tá muito boa Tá? Ela não tá muito boa Eu não achei bacana Porque ela cria Esse escudo Ela cria um escudo Mas esse escudo Ele não te protege De levar a tira Ele só diminui O dano, tá? Ele não Não te protege Tanto assim Deixa eu abrir ele Olha, ele tá ali Tá vindo por ali Mais ou menos É, lá naquela garagem Lá do Morminh, ó Parecia que eu tava vindo Aqui pra ponte Eu não sei se ele tá vindo Você tem que sempre Ficar atualizando E se mandar logo pra lá, mano Claro que se isso Vier para o seu vídeo normal Ou pra uma partida normal Ou ranqueada Você tem que ficar atento Pra ver se ninguém Vai tentar te matar, né? E isso aí Só aparece pra você Aquele oponente Agora eu não sei Se naquele oponente Aparece que eu tô indo Atrás dele, né? E aí eu já não sei Depois eu vou testar isso aí E vou postar lá No meu Instagram Falando no Instagram Galerinha, segue nós lá Link tá aí na bio Beleza? Segue nós lá Pra você ficar Sempre tô postando lá Hoje cedo eu postei As telas que estavam Novo personagem Habilidade Tudo eu postei Em primeira mão Lá no Instagram Então segue a gente Lá no Instagram Belezinha? Vamos que vamos Já tá Ele tá ali pela frente Cara, eu não sei se ele tá Ali naquela garagem, ó Ele tá dentro dessa área aí Tá vendo? Tem uma área vermelha Que é a área de contato Acho que onde eu posso Onde já podemos ter contato visual Né? Com ele Opa, entrei no carro Mano, meu mulador Tá bugando É, vamos lá Vamos que vamos Falta Olha lá O tempo O tempo já tá pra mais da metade Opa, eu acho que ele tá Indo ali no Na lojinha, mano Será que é player? Deixa eu ver Olha lá Tá por ali Ah, tá ali, tá ali Eita, nossa Acertou por aqui Toma, toma, toma Já levou um capão Já correu Vai tentar correr Não, não vai não Opa Falhou aqui o tiro Eita, nossa senhora Toma, toma Aí, foi Mateoneira E olha lá Agora apareceu um Fzinho De token Tá E no mapa Apareceu agora O token ali, né De recompensa E aí aqui no token Veio a MP52 Mas eu já tenho uma 2 Então não compensa Eu trocar Munição Ok Então, belezura Maluco, ó Até que deu bom, hein Então, e aquele token Você só compra Naquelas lojas Nessas outras aqui Não tem, tá E tem ficha FF Pra comprar ali também Mas eu acho que aquilo ali É só pra você Pegar ali Pra você comprar outra coisa Só no servidor avançado Acho que no servidor normal Não vai ter aquela ficha aí não Vamos subir por aqui Deixa eu ver se tem alguém vindo ali Não tem Vamos subir aqui Bora que bora E aí, galera Aqui eu vou mostrar um outro item Também que tá aqui no servidor avançado Deixa eu relar aqui um kit Tem um outro item Que também tá aqui no servidor avançado Que eu quero mostrar pra vocês Que é nas partidas Aí tanto faz se clássica Como ranqueada Tá tendo esse item Tá Ele já veio uma vez Eu acho que no servidor passado E na clássica Teve um tempo que teve Teve um item parecido com esse Que são aqueles itens Que tá ali na frente Tá vendo? Fica uma luzinha piscando Você chega perto Aí aparece o botão usar Você clica E ele vai marcar no mapa Onde tem um baú do tesouro Tá? Um baú do tesouro Pra você pegar ele Opa, tem carinha trocando aqui em cima Vamos chegar lá Acho que é boot Acho que vai dar de pegar aquele ali A 120 metros Se os caras deixarem o passado aqui Eu consigo pegar lá Vamos lá Deixa eu ver aqui Pula aqui Opa, ninguém aqui Vamos ver se tem ali Acho que tá em cima Ou tá embaixo Não sei, não deu de ver Não tá aqui desse lado Deixa eu entrar aqui dentro Vou subir aqui Acho que deve tá em cima Eita Tô bem tirando Não sei de onde, cara Debaixo Eita, tá ali Eita Quase que fui Toma, toma, toma Olha o capa doidão Opa, não foi Olha o tanto de dano Que ele tirou de mim Nossa, tem um atrás de mim Ah, não Já era, já era, já era Morri Morri Ah, já foi Os boots, mano Tá muito apelão, velho Tô tirando muito dano Mas é isso, galera Então Eu ia mostrar aquela outra parte Mas aí quando você chega Naquela marquinha Vai ser um baú do tesouro Que vai ter lá Beleza Então essas são Umas das novidades Que tem aqui Não deu nem tempo De usar a habilidade Pra mostrar pra vocês Mas eu gravei um vídeo cedo Mostrando a habilidade Do personagem na prática Como é que tá funcionando Eu vou deixar no card aí E também no primeiro comentário fixado O vídeo de lá Beleza? Então só você passar lá Deixar seu likezão também Comenta aí se você conseguiu Entrar no servidor avançado Deixa o seu ID aqui Na descrição do vídeo Pra gente tá te adicionando aí E a gente poder testar aí O servidor avançado Com vocês aí Gravar um vídeozão bacana Beleza? Ah, galera Chegou também aqui o vincular Que é esse aqui, ó Onde você vincula E você pode ganhar Deixa eu só terminar De pegar esse aqui, ó Essa personagem eu não tinha Eu bati os mil ali Ela é por ouro E também por missão Já peguei ela Agora eu vou dar um ok E agora eu posso equipar de novo, tá? Mas depois eu vou gravar um vídeo certinho Falando sobre essa parte Do vínculo de personagem Beleza? Deixa o like aí Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus E eu, ó Fui!